Você fica perdido sempre que falam sobre currículo LATES, normas ABNT ou divulgação científica? Então fique atento! Todos os semestres, a Biblioteca Central da Universidade de Brasília oferta um conjunto de oito capacitações. A ideia é ajudar na identificação, recuperação, uso, organização e comunicação da informação. As inscrições para este semestre já estão abertas. Para essas e outras informações, basta acessar o site oficial da Biblioteca, bce.nb.br. Este foi mais um Informe NB, continue ligado em nossa programação.